Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Quando a vida te abraça Algumas folhas entravam no meu cabelo, enquanto outras me seguravam pela jaqueta. As pessoas me olhavam, como se procurassem em mim uma etiqueta, que estivesse escrito, louco, doido. Mas meus vícios e virtudes não são rotulados. Meu preço nunca foi calculado. Sou produto importado, de um passado muito distante, de outro século, outro cestante. De quando o dólar valia menos e a vida valia mais. Acho que a árvore que me prendeu já existia quando eu nasci. Talvez ela tenha presenciado tudo o que eu vivi e apenas quisesse me dar um abraço. Enquanto as raízes dela não são meu céu. Enquanto a seca não chega. Enquanto a vida ainda é uma brisa meiga. E não meramente uma imagem negra. O que é o que é? O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado por água por todos os lados. O que é o Distrito Federal? É um pedaço de terra cercado por Goiás por todos os lados. O que é Brasília? É uma cidade cercada por cidades satélites por todos os lados. O que é o Congresso Nacional? É um prédio cercado por pratos e ministérios por todos os lados. O que é o Plenário do Congresso Nacional? É um pedaço de terra cercado por bandidos por todos os lados. Brasília não tem formato de avião. A palavra fez a luz. O verbo fez a carne. E o concreto fez a minha cidade. Minha cidade é Brasília. Brasília. Bela Brasília. Sempre guardada na minha mente. Repleta de luzes e todo tipo de gente. A cidade onde o sol é quente, mas nem sempre queima. Uma cidade distante de Hiroshima, mas que se confunde com essa ao se ver o sol nascente. Uma cidade do Oriente Médio, mas que também se confunde com esse ao se ver o sol poente. O céu da capital é tesouro mundial. Minha cidade tem árvores retorcidas onde canta o sabiá. A gente que aqui sorri, não sorri como em qualquer outro lugar. Cidade errada, onde letras são estradas. Cidade certa, onde as curvas são mais retas. Cidade cheia de monumentos, raramente com vagas nos estacionamentos. Cidade onde todo monumento nacional em dezembro brilha com as luzes de Natal. Infelizmente, às vezes, somos a cidade dos lamentos. Lamentamos, por vezes, o tempo perdido. Os jovens das cidades satélites esquecidos. Os poetas que nunca foram conhecidos. Lamentamos tanta falta de progresso. Lamentamos a corrupção no Congresso. Mas quando o tempo é ruim, nós viajamos. Embarcamos nas asas de um avião. Escutamos músicas da Legião Urbana. Atravessando a seca, seguimos para a próxima estação. Debaixo das nuvens é possível ver Brasília por inteira. E lá de cima, Brasília não tem formato de avião. Brasília, na verdade, tem formato de coração. Sinestésico O gosto vermelho da maçã, naquela noite de lua aguda, contrastava com o sorriso macio da minha irmã. A música no papel ecoava em estrelas do céu. O céu estava repleto. O espetáculo era completo. Estrelas ásperas cantavam músicas velhas, compostas em tênues tons de aquarela. Jamais haveria uma noite como aquela debaixo da luz doce da cidade. O cheiro da imaginação se espalhava pelo ar. As estrelas encantavam os olhos da minha irmã. E o reflexo parecia mudar de cor. A cada mordida da maçã, da minha caneta de tinta inteligente, escorreu tinta, uma tinta diferente. Tinta capaz de dar vida. A caneta criou rostos de gente que não é como a gente. Gente talvez de outro planeta, que trajava uniformes e empunhava baionetas. Um dos soldados transformou a baioneta em corneta, dando início ao baile real. Minha irmã era rainha, e a lei dela dizia que as leis físicas já não mais existiam. Enfim, as poesias ganhavam alforria. Estava revogada qualquer lei matemática amarga. Longe das caravelas inglesas, não existiam mais formas erradas. Não existiam mais cores erradas. As nuvens agora eram pesadas. Tão pesadas que tocavam o chão. Deixando algumas pegadas. Perto da casa do meu irmão. As nuvens podiam dançar. As árvores podiam voar. Os corações podiam bater fora do corpo. O que antes era morto, ganhava vida de novo. Pensamentos ecoavam. Salve a rainha! Salve a rainha! Ela é nossa inspiração. Salve as estrelas! Salve as estrelas! Que fazem as músicas de aquarela. Salve a força das palavras, a qual cria novos sentidos. Não tem nada igual a brincar com o surreal. As forças da natureza têm gosto de cereja. Quer dizer, cerveja. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.